Vem curtir, se apaixonar E essa é o Batista na pegada diferente E essa é pra você não sair Chama, chama, chama Olha meu bem, vem cá O seu vaqueiro não vai aguentar Não faz, não faz assim E por favor não fique longe de mim Eu sei que errei Mas tinha que pedir o seu perdão A distância tá doendo E não faz bem pro nosso coração Saudade vem e vai, não sei o que fazer Isso maltrata demais, não consigo te esquecer Eu não aguento mais, minha vida é beber Eu bebo pra não lembrar Mas eu lembro sem querer Dos seus beijos, seus olhos, seu jeito em tudo Eu só beijo você Eu bebo pra não lembrar Mas eu lembro sem querer Dos seus beijos, seus olhos, seu jeito em tudo Eu só beijo você Eu sei, eu sei que errei Mas tinha que pedir o seu perdão A distância tá doendo E não faz bem pro nosso coração Saudade vem e vai, não faz bem pro nosso coração Saudade vem e vai, não sei o que fazer Isso maltrata demais, não consigo te esquecer Eu não aguento mais, minha vida é beber Eu bebo pra não lembrar Mas eu lembro sem querer Dos seus beijos, seus olhos, seu jeito em tudo Eu só beijo você Eu bebo pra não lembrar Mas eu lembro sem querer Dos seus beijos, seus beijos, seus olhos, seu jeito em tudo Eu só beijo você Lembro o tempo que andava ao meu lado Você jurou que amava esse vaqueiro Hoje eu bebo, bebo desesperado Você levou o coração do vaqueiro Eu bebo pra não lembrar Mas eu lembro sem querer Dos seus beijos, seus beijos, seus olhos, seu jeito em tudo Eu só beijo você Eu bebo pra não lembrar Mas eu lembro sem querer Dos seus beijos, seus olhos, seu jeito em tudo Eu só beijo você É que eu te amo demais E te quero demais É que eu te amo demais E te quero demais Você é minha morena e eu te faço enlouquecer Minha princesa pequena Vou fazer você gemer Vou te pegar de jeitinho Vou te levar pro motel Vai sentar bem gostosinho Eu vou te levar pro motel Eu vou te levar ao céu É que eu te amo demais E te quero demais É que eu te amo demais E te quero demais Chama na pressão Você é minha morena e eu te faço enlouquecer Minha princesa pequena Vou fazer você gemer Vou fazer você gemer Vou te pegar de jeitinho Vou te pegar de jeitinho Vou te levar pro motel Vai sentar bem gostosinho Eu vou te levar pro motel Vai sentar bem gostosinho É que eu te amo demais E te quero demais É que eu te amo demais E te quero demais É que eu te amo demais E te quero demais É que eu te amo demais E te quero demais Música Pior que cair do cavalo é não te ver Ô morena, saudade eu sei Respeita a cachaça que hoje eu vou beber No forró lembrando de você Saudade da porra, ai meu coração Sem tu não tem vaqueiro não Como é que chama na bota Sem tu minha vida Ô saudade da bexiga Volta, volta pro seu vaqueiro Amor, volta pro seu galego Volta, volta pro seu vaqueiro Amor, volta pro seu galego Pior que cair do cavalo é não te ver Ô morena, saudade eu sei Respeita a cachaça que hoje eu vou beber No forró lembrando de você Saudade da porra, ai meu coração Sem tu não tem vaqueiro não Como é que chama na bota Sem tu minha vida Ô saudade da bexiga Volta, volta pro seu vaqueiro Amor, 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 volta pro seu vaqueiro Pedrinho na guitarra Olha, quando eu te vejo Desperta um desejo Que invade o meu ser Amo esse teu jeitinho Me faz um carinho E me empreende a você Eu sei Que você me quer Assim como eu te quero Te amar pra sempre Anjo, você é um anjo Te vejo em meus sonhos Dizendo que te amo Gosto Desse teu jeitinho Me fazendo um carinho Que me empreende a você E é Sérgio Patrícia Tocando no seu coração Em forma de canção Olha, quando eu te vejo Desperta um desejo Que invade o meu ser Amo esse teu jeitinho Me faz um carinho E me empreende a você Eu sei Eu sei Eu sei Que você me quer Assim como eu te quero Te amar pra sempre Anjo Você é um anjo Te vejo em meus sonhos Dizendo que te amo Gosto Desse teu jeitinho Me fazendo um carinho Que me empreende a você Música 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 Sérgio Patrícia Tocando no seu coração Música 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 Quando estamos sozinhos Tudo pode acontecer Música 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 Você é um raio de luz Na minha vida A gente ri, a gente brinca Não vê o tempo passar Música Será que eu sou O seu anjo da guarda Que chego assim do nada Música Será que eu sou Apenas um amigo Vem ficar comigo Música Será que eu sou O seu anjo da guarda Que chega assim do nada Que chega assim do nada Será que eu sou Apenas um amigo Vem ficar comigo Pra conversar Aguenta o coração Música Música Às vezes a gente só precisa De um carinho Quando estamos sozinhos Tudo pode acontecer Música Você é um raio de luz Na minha vida A gente ri, a gente brinca Não vê o tempo passar Música Será que eu sou O seu anjo da guarda Que chego assim do nada Que chego assim do nada Música Será que eu sou O seu anjo da guarda O seu anjo da guarda Que chego assim do nada Música Será que eu sou Apenas um amigo Vem ficar comigo Pra conversar Música 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 Coração Machucado Fica difícil de entender Coração Magoado Mas ele ainda Amar você Eu pensei Que você Nunca fosse Me deixar Eu errei Me enganei Em querer sempre Te amar Quando eu vi Tava aqui Sem você Aqui perto de mim Só restou Solidão E tristeza No meu coração Coração Machucado Fica difícil De entender Coração Magoado Mas ele ainda Amar você Coração Machucado Fica difícil De entender Coração Magoado Mas ele ainda Amar você Eu pensei Eu pensei Que você Nunca fosse Me deixar Me enganei Eu errei Em querer sempre Te amar Quando eu vi Tava aqui Sem você Aqui perto De mim Só restou Solidão E tristeza No meu coração Coração Machucado Fica difícil De entender Coração Magoado Mas ele ainda Amar você Coração Machucado Fica difícil De entender Coração Moto Mas ele ainda Amar você Coração Machucado Fica difícil De entender Coração Magoado Mas ele ainda amar você Coração machucado Fica difícil de entender Coração magoado Mas ele ainda amar você Mandei tô com saudade Já me arrependi Tentei apagar e apaguei Só pra mim Gravar no bravo e até sarei na hora E ela tá gravando E desgravando Já faz tempo Chegou Um áudio Nem quando andei De avião pela primeira vez Tremia assim Meu Deus do céu, que sensação ruim Nem quando ouvi Perdeu E o ladrão levou o que era meu Fiquei nervoso assim Por um áudio que disse Então volta pra mim E vem curtir e se apaixonar E ela tá gravando E desgravando Eu fiquei nervoso assim Meu Deus do céu, que sensação ruim Nem quando ouvi Nem quando ouvi Perdeu E o ladrão levou o que era meu Fiquei nervoso assim Por um áudio que diz Então volta pra mim Você Você Que mudou a minha história Agora está gravando Agora está preso na minha memória O que é que eu faço E mais um áudio que eu faço Agora Você Você Não sabe Não sabe quem eu tô pensando E mais um áudio que eu tô pensando Me consome Me consome por dentro Você Não sabe quem eu tô pensando agora Já é tarde, já passou da hora E não consegui te ver Você Que mudou a minha vida E eu pensando que não tinha mais saída Que era a causa perdida Que era a causa perdida Você Que mudou a minha história Agora está preso na minha memória O que é que eu faço agora? Você Que mudou a minha vida E eu pensando que não tinha mais saída Que era a causa perdida Você Que mudou a minha história Agora está preso na minha memória O que é que eu faço agora? E eu penso que não tinha mais saída